Durante a entrevista para detalhar o processo de transição de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, reforçou que a intenção é fazer uma transição com transparência. Padilha foi designado pelo presidente Michel Temer como responsável por centralizar informações e fazer a interlocução com o novo governo. A intenção do seu governo, do governo do presidente Michel Temer, é que nós fazemos a transição com a maior transparência possível, ofertando todas as informações que estejam disponíveis no governo e sejam solicitadas pelo novo presidente da República e a sua equipe de transição, para que nós possamos ter, desde logo, o país, o Brasil, andando. Nós não podemos imaginar que chegaríamos no dia 31 de dezembro e aí para a máquina do atual governo e a outra máquina iria demorar tempo para iniciar as suas ações. O processo de transição é regulado por uma lei com o objetivo de fornecer informações da administração pública federal para a nova gestão. Sobre isso, o ministro Padilha informou que foi lançado, criado um programa, o E-Governa, que reúne essas informações no auxílio à nova gestão. Neste programa, encontrar-se-ão os dados de todos os ministérios. Como é que foi o que o governo Temer fez nos ministérios, aquilo que está em andamento e aquilo ainda que está projetado. A estrutura de todos os ministérios estará também neste mesmo programa, para que se saiba quantos cargos são, quais os cargos que existem no Ministério dos Transportes, quais os cargos que existem na Casa Civil, quais os cargos que existem... Enfim, todos os cargos que existem na estrutura dos ministérios, para que o novo governo possa, desde logo, ir preparando as suas equipes para poder assumir o governo lá no dia 2 de janeiro, no dia 1º de janeiro. A sede do gabinete de transição será no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A estrutura física vai funcionar numa área de 1.950 metros quadrados. Serão, ao todo, 22 gabinetes, incluindo o do presidente e vice-presidente da República, com 78 posições de trabalho. Todos eles já estão equipados com móveis e computadores cedidos pelo Banco do Brasil. Tudo pronto para receber a equipe, que deverá contar com cerca de 50 pessoas. Também haverá um auditório para entrevistas e sala de reuniões para 45 lugares e mais um comitê de imprensa de 315 metros quadrados, com 48 posições de trabalho para atender aos jornalistas. A Polícia Federal fará a segurança do local. O governo de transição tem início assim que o nome do coordenador for indicado pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Conversei ontem à noite com o deputado Onyx Lorenzoni, depois de proclamado o resultado, e me dizia ele que na quarta-feira a intenção dele é vir já com os primeiros nomes para a composição da equipe de transição. E esta equipe, ela terá, eu já disse, vou repetir, ela terá 50 pessoas, até 50 pessoas. Ela toma posse no momento que for indicada, a partir de dois dias da proclamação do resultado, e ela deverá continuar no cargo até, no máximo, 10 dias após a posse do novo presidente da República.